Eu tô falando sério Sei que de manhã tu já acorda emocionada Então pode botar Café da manhã na cama É o melhor que há Tu já me tacando chama Acabei de acordar Sabe que não me engana Pode me falar Sabe que é o melhor jeito do dia começar Então pode puxar de lado Continuar deitada Relaxa, mozão, nem precisa Levantar, sei que não cansa Que é puro prazer tá Vou dar de presente pra tua minha Se você quiser pode ficar Só que sem machucar Nem precisa me perguntar Eu tava na minha Se apareceu do nada Depois que começa não para Vem mozão 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 Depois que começa Vem morder minha maçã Você pode ser meu café da manhã Vem morder minha maçã Você pode ser meu café da manhã Eu, Lulu Lady de Leste Meu Deus Licença, tá? Pra você, Luz Ok café na mesa Mão pra trás Você tá presa Hoje tu vai ser minha senha Calada Movimentos lentos Tudo dentro do talento Foi você quem quis me conhecer Então nem puxa de lado Continua deitada Relaxa, mozão Nem precisa levantar Sei que não cansa Que é puro prazer tá Vou dar de presente Pra tua, minha Se você quiser pode ficar Só que sem machucar Nem precisa me perguntar Eu tava na minha Se apareceu do nada Depois que começa não para Vem morder minha maçã Você pode ser meu café da manhã Vem morder minha maçã Você pode ser o quê? Vem morder minha maçã Você pode ser meu café da manhã Vem morder minha maçã Você pode ser eu tô no olhão E continua a deitada Na noite eu fico deitada Relaxa, mozão Nem precisa levantar Larará, 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 iááá Larará, 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 larará Larará, 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 larará